Fala galera, beleza? Você está no GAMERPLAY, estamos aqui testando mais um jogo, esse aqui é o Pandemic Panic, rapaziada. Seguinte, um jogo totalmente... é... aleatório, aproveitando a onda de coronavírus, os caras fizeram um joguinho que você tem que combater os vírus. Olha os bichos aí, ó, parece aquele bichinho do Toy Story, né? Aquele letzinho, não tem nem opção, galera, de menu aqui para você diminuir volume, alterar vídeo, nada, jogo totalmente aí feito na correria, né? Vamos testar, é super difícil, já vou falando para você o seguinte, o objetivo é ficar vivo, o objetivo é ficar vivo, então vamos que vamos. É o seguinte, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se for novo por aqui e vamos correr, mano. Vamos correr aqui, ó, os vírus já vão dando, mano, respawn, mano, tudo que é lado, mano, está até travando, e não tem opção para mexer no vírus, velho. Não tem opção, cara. Seguinte, ó, você vai combatendo o vírus simplesmente com água, mano. Não, mano, já estou ali, ó, só o pó para morrer já. Vamos pular o tanto de vírus dando respawn, vírus está tudo pelado, vamos pegar direito aqui, pegar esse ender, nem ferrei, nem ferrei, muito bicho aqui, muito bicho, vida baixa. Falou que estou com vida baixa, isso eu sei que estou com vida baixa, não tem mais o que fazer, estou procurando aqui o que você acha uma pílula. Morri, galera. É difícil. Eu estou gravando só para jogar média aí, né, com a produtora, mas... Esse jogo aqui é naqueles jogos que tem que ser de grátis, de graça é caro, tá ligado? Mas vamos lá. Indicação do Johnny, grande Johnny, Johnny, é o seguinte, mano, fez mais de 2.500 pontos nesse jogo. Chegou a 2.500, nem isso não chega, não. Cheguei a 1.800 nesse jogo aqui, ó, já morri. É desse jeito, cara, é a gameplay sofrível. Não tem, não tem opção de nada. Vamos lá, vamos tentar outro caminho alternativo, vamos pegar para cá. Não vou entrar aí, não. E aí, Tês. É uma coisa certa, mano. Você vai ganhando muito ponto. Aqui, ó, vida. Beleza. Será que essa vida aí dá respaldo? Nossa, mano, como um bicho, velho. Tem um item também que dá velocidade. Não apareceu ainda. Estou com 65% de vida. Vamos matar mais um aqui. Nossa, agora eu me ferrei Peguei um item ali Aleatório, vamos descer pra cá Vamos pra cá, ferrou, ferrou, ferrou Vou tentar descer lá pra ver Esse babulho do respawn novamente Esse babulho é tipo um antigravidar É, gravitacional aqui, né Antigravidar, né Não teve, não teve, não teve Mais outro negócio aqui na frente Provavelmente é meu maior recorde 2.600 pontos Me enrosquei ali, prozinho, chegou na área Morri, morri, galera Mano, fiz 2.673 Minha melhor marca, mano Vamos lá mais uma vez Uma das últimas, né Mano, o bicho de um respawn Metei água neles, aqui Vamos pegar esse lado aqui agora E aí, gente Certo, certo Vamos subir Ó, deu um pulinho até bacana, hein Barulhinho fofinho Barulhinho fofinho, segundo os prózinhos Meu Deus Que fofinho nada pra mim Isso aí é bactéria, mano Isso aí é coronga vírus, mano Vamos matar os coronguinhos, mano Barulhinho ali tá tudo Que é a batalha contra os coronguinhos, mano A gente joga de tudo, tá ligado Parece que o jogo aí A gente vai jogando, mano Não tem essa frescura não Opa, o que que é isso aí? Eita, rapaz Ui, isso daí Isso tá dando, velho Deixa essa tela verde aí Ah, morri, mano 2.300 pontos Galera, é muito difícil Vou tentar É o novo recorde? Novo recorde não Vamos tentar Vamos tentar A última vez aqui Pra encerrar A gameplay dos bichinhos, mano Não, né Os bichinhos do Toy Story Misturado com o Corona, mano Isso é louco Não é ele mesmo? Não, mano É o GTzinho, mano É o GTzinho do Toy Story, mano Contra o coronga, mano ETs do sonho Mano, o que que é aquilo ali? Amarelo Não poder Não poder Mas eu não entendo como eu uso, velho Precisa baixar uma pílula, galera Nossa, galera Deu a respostinha dos caras aqui dentro, mano Morri, galera Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Esse vídeo aqui só foi mesmo Pra mostrar o joguinho Espero que vocês tenham gostado É o Coroninha Versus o Ser humano, né Coroninha, vírus aqui Super difícil Falei que não ia ajudar Mas vamos lá Não é muito rápido Isso não dura mais que dois minutos Jogando isso aqui, velho Você não chega a dois minutos, mano Ó, onde você vai Tem bicho, mano Pô, tá valendo 15 o tiro O que é isso? Atirei na cadeira, mano Mano, se fizeram atirar na cadeira, mano O coronga verde ali, ó Caraca, mano Caraca, mano O pior é que quando eles morrem Eles deixam o vírus espalhado Pelo chão É, pelo hospital Pelo chão Que eu fiz em cima Já era, mano Deu respaldinho muito Meu Deus Olha o tempo de dando respald Andando, correndo E seguindo a canção, mano Será que é o seu segredo? Fazer um... Como que é, né Pra mim, fala? Rush, como que fala? Se eu assisti lá Já doido, gente De rush E quebramos o recorde, galera Empolgou o vídeo Que tava acabando Voltou, mano O vídeo voltou ativo O vídeo não vai acabar por aqui O vídeo continua 3 mil pontos A gente descobriu É rushando, velho É rushando que nem louco, né Prozinho É só viver, mano É só viver, mano É só ir correndo atirando, mano É só ir correndo atirando pra cima, mano Vou pegar esse corredor aqui Mano, ó o bicho aqui Morre, morre, coronga Coronga lá dentro da sala Atirando em mim, mano Pegamos aqui um bagulho Nossa, agora tá valendo 15 Pô, teve uma hora Que o Prozinho tava jogando É pra gente Tá valendo 30, né Natal coronga, mano Quantos pontos? Quantos pontos? Quantos pontos? Quantos pontos? Quantos pontos? Que legal Que legal Olha Quebrou o recorde Já quebrou o recorde Já quebrou o recorde Já quebrou o recorde, galera 3 mil pontos, mano 3 mil pontos Meu Deus, pessoal Vamos voltar Meu Deus Já descobrimos Que é só correr, mano Só correr, só correr Só correr Só correr Nossa, quebrou muito o recorde Quebrou o recorde muito o toque Agora já vamos Mano, como pro player, mano Às vezes Olha, o cara é no 16, 18, 18, 18 Isso é o new recorde, galera Isso é o new recorde Tem que fechar a cura, mano Temos que fechar a cura pra nós, mano Vamos fechar a cura do Coronga, mano Prozinho Prozão 9 mil Prozão contra o Coronguinha, mano 4 recordes 10 mil Meu Deus Aqui tá tampado, mano Sacaneou, mano Mano, você morreu, mano A gente vai passando o recorde, galera Atira nele Que não vai mais do tempo De bater 10 mil Já batemos, mano Já batemos, trozinho Não batemos 10 mil Galera Da hora Agora a gente sabe como joga O jogo do Coroninha Se vocês querem mais jogo do Coroninha Deixa aquele like Comenta aí Valeu Falou Um abraço E foi Bate a prozinha H ainda Tchau 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 Tchau